Minuto Poesia Talvez estivesse a fechar as cortinas Ou a olhar para a rua quando ela me deixou Ainda pensei, mas que último suspiro da profundidade da parede Mas que tilintar nesta sala Nenhum vidro estalou na janela Nenhuma poltrona caiu na cozinha Nas placas das ruas desfizeram-se os nomes em cinzas de letras O navio cisterna das palavras navegou sobre as casas Maciço, silencioso A minha língua tremeu como uma baleia encalhada na boca seca Fugi da cidade, isolei-me atrás da fronteira Nenhuma carta chegou e respostas ficaram por chegar Onde eu estava, boceja um espaço vazio Onde estou, projeta-se a minha sombra na relva Onde eu estava, boceja um espaço vazio Onde eu estava, boceja um espaço vazio Onde eu estava, boceja um espaço vazio